E a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras mundiais da agricultura, divulgou suas expectativas para a campanha 2018-2019, que deve vir com ampliação diária no Brasil. É o que você acompanha comigo agora, os números da SLC, sua estimativa, considerando aqui o crescimento na área total, que já incorpora a fazenda Pantanal. Essa alta deve ser de 12,8% e atingir 455 mil hectares, afirmou um representante da empresa, importante e fator relevante para o mercado. A área de cultura de inverno deve ficar em 136.700 hectares, uma elevação de 20,9% em relação ao exercício anterior. A SLC Agrícola destaca que, como não entrarão áreas novas em plantio, áreas de primeiro ano, o nível de maturidade médio de lavouras em relação ao exercício anterior, oferece viés mais positivo para a performance operacional, é o que afirma o relatório da SLC. SLC que vem com ganhos nas suas negociações na Bolsa de São Paulo. Vem com alta nos últimos 30 dias. Você acompanha conosco agora no Agricultura BR, AgroAções destacando uma importante empresa com atuação no Brasil. Ações da SLC Agrícola, que são negociadas sobre a sigla SLC E3. No dia 12 de junho, vinha com valor de R$ 44,88 a ação. No dia 21, R$ 46,70. No dia 27, chegou a R$ 54,77. No dia 6 de julho, R$ 54,80. E em 11 de julho, R$ 57,00. O valor da ação da SLC Agrícola, negociada na Bolsa de São Paulo, na opção 3. Vamos saber agora como é que vêm os negócios com as ações desta empresa no mercado ao vivo. É o que você acompanha conosco no Agricultura BR. Ações da SLC, nesse momento, com alta forte, R$ 59,89. Teve essa confirmação diária, realmente traz uma ânimo diferente para o mercado. E a alta é forte, 5,07% de elevação para as ações da SLC Agrícola. Neste momento, o destaque do Agricultura BR.